Olá, estudantes! Como vocês estão? Tudo bem, nono ano? Como vocês estão? Hoje é dia 8 de julho, quarta-feira, e vamos dar início a mais uma aula de inglês. Let's go! Nas aulas passadas, então, nós vimos means of transportation, que são os meios de transportes. Nós temos by land, pela terra, by air, pelo ar, e by water, pela água. E vocês fizeram a atividade da página 40, que tinha uma tabelinha aqui, né, pra classificá-los. Então, hoje nós vamos fazer a atividade da página 41. Let's listen and speak! Listen to the reading of travel article and complete with the missing words. Então, aqui no texto, pessoal, nós temos alguns passinhos, algumas linhas, porque está faltando a palavrinha. Então, nós vamos ouvir, né, o áudio e completar o texto, completar a apostila aí com essas palavrinhas que estão faltando. Ok? Let's go! Unit 3, Track 7 What are the different ways of traveling? There are a handful ways of traveling across the globe. People can travel as much by water as by land or air. These ways of traveling may be used alone, or a combination may be needed depending on the traveler's desires and needs, or other arrangements may be necessary, such as accommodations for overnight stays in certain destinations. One of the most recognized ways of traveling by water is the cruise travel. However, the cruises do not necessarily circle the globe. Actually, most of them travel throughout a specific geographical region. When it comes to land, trains, buses, and cars are the main ways used to move around. Train accommodations are usually more comfortable than on buses, as some trains allow passengers to book private rooms. Cars, on the other hand, despite being a much more private way of traveling, It is also tiring, once it doesn't have the convenience of the other means of transportation. Other option when traveling is through the air, on airplanes, and many airlines offer ticket promotion once it is a costly way of traveling. When not aboard a boat, train, or plane, travelers may need a place to stay overnight. Hotels and hostels are the more common options, but they can be expensive. Unit 3, Track 7 What are the different ways of traveling? There are a handful ways of traveling across the globe. People can travel as much by water as by land or air. These ways of traveling may be used alone, or a combination may be needed depending on the traveler's desires and needs, or other arrangements may be necessary, such as accommodations for overnight stays in certain destinations. One of the most recognized ways of traveling by water is the cruise travel. However, the cruises do not necessarily circle the globe. Actually, most of them travel throughout a specific geographical region. When it comes to land, trains, buses, and cars are the main ways used to move around. Train accommodations are usually more comfortable than on buses, as some trains allow passengers to book private rooms. Cars, on the other hand, despite being a much more private way of traveling, it is also tiring, once it doesn't have the convenience of the other means of transportation. Other option when traveling is through the air, on airplanes, and many airlines offer ticket promotion once it is a costly way of traveling. When not aboard a boat, train, or plane, travelers may need a place to stay overnight. Hotels and hostels are the more common options, but they can be expensive. Há muitos meios, né, de viajar, né, no globo, né, a gente tem, então, os meios, né, ele começa falando aqui. As pessoas podem viajar, né, tanto pela água, quanto pela terra, quanto pelo ar, né. Esses modos de viajar podem ser usados sozinhos ou podem ser combinados. Dependem do viajante, né, depende do que a pessoa que vai viajar quer, né, do desejo da pessoa, do turista, ou do que ela precisa, né. Então, tanto viajar sozinho, como pode também numa excursão, né, de várias pessoas. E às vezes sai até um pouco mais barato, né, it's cheaper, mais barato viajar em várias pessoas, porque aí todos compram, o maior número de pessoas comprando a passagem no mesmo dia pra um determinado local, acaba saindo até mais, um pouco mais barato, né. Então, muitos preferem até viajar com mais pessoas. Então, o que mais se fala aí? Deixa eu ver. Então, depende da necessidade, né, tem as acomodações para overnight, a noite toda. Então, se você vai viajar e vai passar muito tempo, né, dentro do meio de transporte, muitos já oferecem, né, acomodações, dependendo do que você procura, né, da sua necessidade. Um dos meios mais reconhecidos de viajar pela água is the cruise travel. É um cruzeiro, fazer um cruzeiro, né, que não precisa ser necessariamente, é, se passar por todo o globo, né. Na verdade, muitos deles viajam numa região geográfica específica, tá. Quando é pela terra, né, by land, it comes to land, trains, buses and cars. E na terra, nós temos os trens, então, os ônibus e os carros, tá. São os meios usados para nos movimentar. Então, as acomodações dos trens são geralmente mais confortáveis do que dos ônibus, né. E alguns trens, alguns trens, permitem que os passageiros reservem quartos privados, né. Carros de outro lado, né, aqui quando ele fala on other hand. Carros de outro lado é o meio, né, de você viajar mais privado que existe, né, mais reservado. Também cansativo, né, também cansativo, né, gente. Outra opção, quando se trata de viajar através do ar, são os aviões. E muitos aviões oferecem promoções de passagem, né. It's a costly way of travel. Então, ele fala aqui das promoções, né, que são essas agências de viagem. Elas vêm falando, né, aí compra até o dia, você tem desconto. Compre uma passagem e ganhe 50% de outra passagem. Então, tem essas promoções, né, essas agências de viagem. Quando você vai viajar, when you are going to travel by airplane, né, de avião. E aí, tem também os outros, not aboard, que são boat, train and plane, né. E os viajantes, né, aí, eles precisam de um lugar para ficar durante a noite. Hotels and hostels, né, que são os hotéis e os albergues. São os lugares para ficar, às vezes, uma noite, né, ou até mais se precisar. Mas, they can get expensive. E pode ficar mais, um pouco mais caro, né. Então, ele termina o texto comentando aí, desses outros tipos de, outros meios de transporte, né. Que é o boat, train and plane. Ok? Então, na página 42, nós vamos responder sobre esse texto, tá. To listen to the audio again and answer the questions. According to the text, what are the different ways to travel, né. Quais são os diferentes meios, jeitos de viajar, tá bom? Que são aqueles três lá, tá. Então, vai colocar aí. You can travel by, tá, vírgula by, vírgula by, que vocês já sabem. Letter B. Cruise travel is one of the most recognized ways to travel the world. Do you know what a cruise is? Which way does it travel? By air, land or water? Então, aqui tá falando do cruzeiro, né. Você conhece o que o cruzeiro é? Você já viu, né. E ele viaja como? Pelo ar, pela terra ou pela água? Então, vocês vão responder aí, tá, sobre o cruzeiro. Cruise travel. See, according to the text, which way is more comfortable, bus or train? Why? Qual meio de transporte é mais confortável, o ônibus ou o trem? E por quê? Tá? Number three. What is it? Read the definition and choose the word they refer to. Então, tem aí, tá? Ó, ele está descrevendo algo. Letra A. A thing to carry clothes and belongings when you travel. Então, qual dessas é? Nós temos aí uma barrinha. Vou mostrar pra vocês. Na página 42, nós temos aí essa barrinha com essas palavrinhas. E aqui, na letra A, B, C, D, E e F, nós temos a descrição de cada palavrinha dessa. Então, a primeira que fala, né, que é uma coisa pra guardar, né, os pertences, quando você viaja. Então, qual que vai ser? Suitcase, tá? Que é a mala. Suitcase. Pode colocar aí na frente da letra A. E aí, vocês vão pesquisar as outras sozinhas, tá? Postcard, passport, border. Tudo nesse contexto aí de viagem. Number four. Choose the best option to complete the sentence. Then, aí tem flight or fly, tá? From Buenos Aires to New Zealand took 17 hours. I've never stayed so long on a plane before, tá? Então, aí quer dizer o voo, tá bom? Nós usamos flight. Então, vai circular a opção correta, que é flight. Tá bom? The flight from Buenos Aires, e é o substantivo, tá? O voo, tá? Fly não é porque o fly é o verbo, to fly, né? Então, não é o verbo aí, nessa oração. E a B. I like to travel or I like to trip. Vocês vão ver aí, tá? Qual é a correta pra que dê um sentido na oração. Então, I like to é o verbo, tá? Nesse caso, é o verbo. Letra C. Também vai analisar aí, tá? A letra C pode ser as duas, tá bom? Tem uma exceção aí. Então, a gente pode falar It was the best travel of my life or it was the best trip of my life, tá? Letra D. Vai ver aí se é reserve or reservation. Letra E. Satisfy or satisfaction. E a letra F. Introduce or introduction. Tá bom? E a number five, eu quero que vocês escrevam um pouquinho no caderno. Então, coloque lá no caderno. Décima aula de inglês. Página 42. Atividade número cinco. Do you have a dream trip? Você tem um sonho de viagem? Write about it. Daí tá escrito on your notebook. And then share it with your classmates. Então, tá sugerindo aqui pra gente escrever. Vocês escreverem no caderno e depois compartilhar. Seria pra compartilhar na sala de aula com os demais colegas, né? Então, mas escrevam sim que depois vai somar também pra nota bimestral de vocês essa atividade. Qual que é o sonho de viagem de vocês, né? Já viajou de avião? De barco? Já fez um cruzeiro? Comenta um pouquinho aqui, tá bom? O que vocês gostariam? De... Que jeito vocês gostariam de viajar? Pra qual país? Não precisa ser muito longo, não. Umas cinco linhas, tá bom? Já dá pra escrever um pouquinho aqui. E quando vocês forem me mandar as atividades por e-mail, tira a foto, então, das atividades da apostila, né? Ou escaneia, né? Quem tiver scanner. Manda lá no e-mail. E manda também a foto dessa atividade do caderno. Tá bom? Já aproveitando, eu quero avisar vocês que a nossa avaliação de inglês vai ser dia 22 de julho, tá? Então, semana que vem vai ter uma revisão de todo o conteúdo. E na outra semana, sim. Na nossa avaliação pelo Google Forms. Ok? Thank you very much. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, né? Pelo WhatsApp. E I hope you enjoy it in the class today. Bye! See you!